Música Já, mas tem algumas coisas aqui para nós fazer ainda né Então nesse vídeo aqui vamos fazer essas missões aqui ó Tem uma secundária, duas, duas, duas secundárias, três, umas três secundárias Vamos fazer essas três aqui e vamos ver o que acontece, o que a gente ganha por aí né Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Será que isso aqui dá? Sim. Pode começar. Eu lhe guiarei. Essa é a meditação do elemento fogo. Estamos na floresta. Dá pra virar a luz? Estão penetrando as árvores, dançando e balançando com as labaredas abaixo. Espírito do fogo. Espírito do sol. Saudações. Vocês embelezam todas as coisas do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente perdeu Edinho pra caralho, por favor. Desculpa incomodar. O que que pegou? Vi, por que que você tá aqui? Quem é esse? Pensei em dar uma passada, né? Pra saber se tá tudo nos trinques. Quem é esse puto aí? Me chamam de ver. Eu tô um pouco me fodendo pra como te chamo. O que você tá querendo fazer, hein? Uma tática de intimidação, é? Se aquete... Ele tá com nós. Ah, você não sabe contar até três? Um, dois, três, caralho. Era o tanto de cabeça que era pra ter aqui. Ó, e era pra ter um monte de grana aqui também. Você tá vendo isso? Que tal nós resolver logo isso, Roman? Nós se atrasou. Foi mal, tá? Nós tira dez por cento nosso. Vinte. Quinze. Tá. Vamos acabar com essa porra logo. Depois eu te mando o sinal do Zedinho. Você endoidou? Foi, véi? Por que você tá aqui? Esbarrei no teu cara lá fora. Disse que tava demorando demais, então achei bom conferir. Não carecia ajudar nós, véi. Nós sabia do risco, mas... Nós também precisava dessa grana. Simbora! Nós pode prosar sobre isso depois. Engraçado. Eu não curti a tua chapa facial de cara e agora sei bem por quê. Foi você que fodeu com a gente lá em Watson. Sandra Dorset achou que a gente ia esquecer, é? Acabamos por aqui. Epa, peraí. Isso não teve nada a ver com os aldecaldos. Você falou que cês tá junto, né? Foi isso mesmo que eu vi ou eu tô surdo nessa merda? Tá, mas... Ah, não. Já chega. Pão no cu deles. Atirador! Derruba o cabra! Meu jacu! E eu achando aqui que nós íamos ficar no cédio? Se nós tiver que sangrar o cabra pela grana... É de nada. Para com essa porra! Você ajudou nós pra caralho, hein? Você e teu papo dos Urbano. Só tentei ajudar. Não sei nem que fim teria dado se não tivesse aparecido. Não vão levar pro lado desse ar, né? A sorte é que nem um raio. Nunca se sabe onde vai cair. Você entrou na cova do leão pra ajudar nós ver. Cá de quê? Por que você ouviu seu coração? Isso é trem raro. Ainda mais aqui. Na vida, tem coisa que o Eddin não compra. Falando em Edinho, não vamos deixar ele ali dando sopa. Nós tá junto, P. Até a próxima. Aí, ó. ... ... ... Obrigado. Vamos lá, mano. Tá, agora é só marcar a terceira missão secundária pra gente ir lá fazer. Aí a gente já finaliza esse vídeo. Então, tá. Eu vou. Eu vou. Não tem tempo. É ó. É só ir lá. É ó. Esse esse é ó. É ó. É ó. 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 É ó. É ó. Mas eu não quero ir na sua casa. Fala com a mamãe, mas eu não vou de jeito nenhum. Por que não? Não é não. A não ser que não, não. Por dentro, cara, que bonito. Espera aí, até que eu estava acessando. Fala com a mamãe, mas eu não vou de jeito nenhum. Fala com a mamãe, mas eu não vou de jeito nenhum. Fala com a mamãe. Bem-vindo a Jingudi. Ah, olha só quem é. Que ótima surpresa. Que pena seria se eu esquecesse desse rostinho adorável. Bem-vindo de volta ao nosso oásis de elegância. E como eu posso te ajudar? Que tal um upgrade, hein? Os paetês estão na moda de novo, sabia? Paetê, eu? Tu tá me trolando. Bom, num visual mais simples, não. Com isso que tu tá usando, amor, eles ficam ótimos. Se quer ser uma estrela, primeiro tem que brilhar. Cá entre nós, um toque de elegância pode fazer mágica. Ah, é? Ai, pera aí. O cara desce na moda deấuante a exploração. Cara desce na moda que tá trollado. Essa é a vittoria, cara. O cara vai fazer de alguma forma a moda de escolher. Ui, apoi, pera aí. O cara desce na moda que tá trollado da brincadeira. O cara tem que começar. Calma, calma. Espera aí! Porra, veia baixa, ele tá alucinado. Você tá falando comigo? Ele me matou! Abre o fogo! A Magstack! Ainda bem! Abre o fogo! 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 Algo neutralizado! Protejam a vítima! Aí, tu tinha que bancar o orgânico numa loja de rato córdia. Eu consigo te ouvir, o arrombado. Exatamente. Você aí! Depoimento, agora! Finalmente! Eu vou só dar um jeitinho nesse idiota e voltaremos ao normal. Situação resolvida! Desativar alarme! Senta! Mãos onde eu possa ver! Conforme artigo 105 do Código de Procedimento de Cyberpsicose, seus depoimentos serão gravados e retidos. Melissa Rory, chefe policial da Magstack, por favor diga seu nome e cargo! Zane Jagger. Trabalho na Jim Goode, um oásis de elegância e... Perdão, costume. V, mercenário. Cliente ocasional do Zane. Johnny Silverhand. Lenda do rock. Voz na cabeça do V e também... Fale o Johnny! Deixa pelo menos eu fingir que existo às vezes, pô. Confere. Por favor, descreva o que aconteceu, começando pelo momento. Eu tava apresentando pro V uma oferta única. Quando eu... eu ouvi do nada... O Zane tava tentando me vender uma merda de paetê bizonho. O psicopata invadiu e apagou o guarda. O Zane acionou o alarme e trancou a gente com o cuzão. Valeu, Zane. O Sr. Jagger seguiu o protocolo de segurança. Ele reduziu drasticamente o alcance imediato do agressor. Eu percebi. Eu brinquei de gato e rato com esse alcance imediato aí, antes de vocês aparecerem. Algo mais? Comportamento estranho? Além de acabar com o meu povo e com a reputação dessa loja? Não, pô. Nadinha. Obrigada pela cooperação de vocês. O legista foi avisado. Daqui a pouco chega. Jagger, essa loja vai ficar fechada até a investigação terminar. Aí, vê. Depois que limparmos o lugar, volta quando quiser. Vou escolher uma coisa especial, só pra você. Gente, relatório. Qual tá tudo? Valeu. Até mais, Zane. Dois mortos, dois feridos dentro da loja e seis portos do lado de fora. E cadê o legista? Parado no trânsito. Vai atrasar um pouco. Um, dois, três, quatro. Bom trabalho. Sentiu aquilo ali? Sentiu a vida saindo do corpo dele? Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três. Nós temos três, vamos ver se tem mais algum. Vamos ver se tem mais algum. Tem mais um aqui, lá embaixo. Bom dia, vamos ver se tem mais algum. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Ações específicas. Aí você carrega elas em trilhas neurais separadas. Sem perrengue. Fica bom. Dava pra fazer isso em qualquer lugar. Por que a gente veio pra cá? O Cafofo era de um conhecido. Agora tá vazio. Aí eu tomo a liberdade de ficar lá de vez em quando. E é lá que a gente vai gravar? Não. Vamos gravar debaixo d'água. Não, jeito nenhum. Pode esquecer. Disse pra ela achar outro maluco qualquer. E aí? Demorou de bom de formar? Por que tá dizendo isso? Eu sei lá. Não gosto muito da ideia. Só isso. É que quando eu penso na escuridão, na profundidade, nas mãos que eu não tenho suando litros e litros de um suor que eu não produzo. Então fica na praia, trouxa. Só se for agora. Então fechou. Vamos lá. Ah, o equipamento tá aqui. Bota o traje. Marinheiro de água doce. Vou botar esse gravador em você. A água é tóxica. Tem algum problema? Por isso esse traje todo aí. Tu nem me perguntou se eu sei nadar? Não tem medo de eu afundar direto que nem uma pedra? Diria que é meio a meio. Pela filmagem eu arriscaria de boa. Tu fica uma graça com traje de mergulho. Não vem com essa, tá? Beleza, então vamos. Lá vou eu pra essa água fria do cacete. Tá, tudo certinho. Você primeiro. Fica logo atrás de mim. E tenta não descer muito rápido. Pra onde a gente tá indo? Até a metade da profundidade máxima. Vai ficar bem escuro, mas a correnteza é leve. Vai ser tranquilo. Quer as coordenadas precisas? Nada, é só eu ficar colado em você. Valeu, falou. Pra você, ND é mais do que um jeito de ganhar uns adinhos, né? Ai, ai, pensa só. Quadros, músicas, tudo isso provoca respostas emocionais. É, é assim que a criatividade funciona. Então a arte é um receptáculo acionador de emoções. As NDs são as emoções da mais pura forma. Então é isso. Nada até ali e olha direito pra mim, pode ser? Ótimo. Beleza, o sinal tá bom. Só preciso que você me ajude com algumas coisinhas. Vamos calibrar o equipamento. Primeiro, o sensor de movimento e registro. Nada em volta de mim. Vai. E aí, curtiu a vista, cuzão? O sensor visual tá ficando no nível certo, vou te falar. Eu nunca reparei que tu era... gostosa assim. Aí, eu não quero me arrepender de ter te chamado. Chega, tá? Já deu. Tá, movimento calibrado. Pode vir pra cá, Vier. Não mergulha muito. O traje não aguenta a pressão. Bota o traje, marinheiro de água doce. Vou botar esse gravador em você. Tu fica uma graça. Não vem com essa, tá? Beleza. Você primeiro. Fica logo atrás de mim. E tenta não descer muito rápido. Pra onde a gente tá indo? Até a metade da profundidade máxima. Vai ficar bem escuro, mas a correnteza é leve. Vai ser tranquilo. Quer as coordenadas precisas? Nada. É só eu ficar colado em você. Valeu, falou. Pra você, ND é mais do que um jeito de ganhar uns adinhos, né? Ai, ai. Pensa só. Quadros, músicas, tudo isso provoca respostas emocionais. É, é assim que a criatividade funciona. Então, a arte é um receptáculo acionador de emoções. As NDs são as emoções da mais pura forma. Então, é isso. Nada até ali e olha direito pra mim. Pode ser? Ótimo. Beleza. O sinal tá bom. Só preciso que você me ajude com algumas coisinhas. Vamos calibrar o equipamento. Primeiro, o sensor de movimento e registro. Nada em volta de mim. Vai. E aí, curtiu a vista, cuzão? Ah, foi mal. Se tu fizer isso de novo, eu vou te dar um socão. Então, a gente ia ver qual é a do lugar. Uhum. Paisagem, caramba. Tá, movimento calibrado. Pode vir pra cá, Vê. Agora, calibrar o áudio. Vou contar ou lá uma música. Tu me diz qual é. Tá me ouvindo? Mas, eu te escuto bem. Tu precisa de mais alcance. Tem que tá perfeitinho. Não faço ideia de que música é. Mas, já ouvi. É mais ou menos assim. Beleza. Então, a gente tá em sintonia. Tá. Isso vai resolver. E agora? Agora, se prepara pro espetáculo. Descura um pouco. Agora, agarra isso e segura firme. Descendo. Impressionante, né? Mas, que incrível. O que que é aquilo? Bem-vindo a Atlantis. Ou Laguna Bend, como era conhecida. Chamava Laguna Bend. Há uns 15 anos, ainda tinha gente morando aqui. Tu tem alguma ligação com esse lugar, né? Acertou. Eu cresci aqui. Nunca mais voltei. Desde que Laguna Bend sonhou do mapa. Tranquilo. Bora lá, então. Ah, porra, velho. Uma cidade... Eu relembrei tanto esses momentos na minha cabeça. Levo anos. Até eu me preparar pra isso. Por que tu não veio antes? Boa pergunta. Eu poderia dizer que tava sem tempo. Com uma conjuntura errada no céu. A verdade é que a ideia era meio... Estranha. Restaurante da flua. Melhor ranco da cidade. E o único também. As laricas eram bem mais ou menos. Todo mundo cheio de gordura. Cara, eu digo isso agora. Naquela época, era a melhor coisa que eu já tinha comido. E ali do lado, era onde a gente morava. Eu e meus avós. Só me avisar quando quiser ir pra outro lugar. Parece que caiu do melhor rango da cidade. Deixa eu ver. Tu infância tinha gosto de sushis com arroz de verdade. Tu gostava de enfiar tudo no... Tudo era estranho pra uma foto emoldurada. Essa tecnologia é foda mesmo. Tá lendo até pensamento. Não, nada demais. E senti intenções também. Mas não é sempre, sacou? Tem um negócio aqui. Parece uma câmera antiga. DIP 350. Quase uma antiguidade. Gosta? Tá brincando. É incrível. Bastão de hockey. Era um rink de patinação? Imagina. Era o hockey no patins de roda mesmo. Tô indo. Eles já estão mortos mesmo? Foi mal, tenho que ir. Tão me chamando. Tome essa câmera. Melhor ela na tua mão do que aqui, juntando alga. Oh, valeu. E os teus pais? Meu pai nunca apareceu. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Nem me lembro o direito dela. Ainda tenho uma foto dela, mas... Para mim, é uma estranha. O que foi isso? Essas vozes? Vozes? Eu não escutei nada além de você. Vamos continuar, Júri. Sim, sim, claro. Segue o líder. A gente está procurando alguma coisa especial? Não. Mas não custa olhar em volta. Pegar a sensação de cada coisa. Parece que a gente está fora do tempo. Como num globo de neve. Depois disso, podemos ver o que tem lá em cima. Não dá pra imaginar nada tão fora do lugar num mundo assim, submerso. Garrafa d'água. Parabéns, Júri. Olha, eu realmente não entendo por que eles deixaram os carros pra trás quando tiveram que evacuar. Ih, qual é? Tá achando que eu sou velha assim? Esses trombolhos têm mais de um século. Quando eu era pequena, eles já estavam aí. E já eram essas latas velhas que você tá vendo. Era bom esconderijo pra Max estar aqui pros doidões também. Sua? Pobrezinha. Ficou aqui sozinha por 20 anos. Então é sua? Não. Era da Jenny Chapman. Não tem essa boneca de anjo. Você pegou a boneca dela? Ah, tá. Escondei. Era um monstro. Escondeu? Por quê? Ah, porque eu achava que era coisa de retardada. Eu queria mesmo é que ela me notasse. Foi-se o tempo em que boneca era sua coisa de criança. O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Bora então. Quero te mostrar uma coisa. Tu não tem noção do quanto é esquisito nadar por aqui. Era aqui que tu brincava, corria. Onde tu passava os dias. Acho que eu consigo imaginar. A igreja tá intacta. Sempre apareceu velha e... Parece que caiu aqui. Direto do espaço sideral. Os sinos... Estavam rachados também. Tinha um som meio macabro. Que estranho. Eu não tinha nenhuma lembrança disso. Agora parece que eu tô ouvindo. Não sei como, mas... Eu também ouço esses sinos. Sério? Tu consegue ouvir minhas lembranças? Deve ser feito colateral. Ah, fechada. Que saco. Posso... Procurar uma entrada. Tá bom? Fica à vontade. Gostava de ir à igreja? Eu não ia assim à igreja. Na real, eu... Nunca prestei muita atenção. Era eu cá e ela lá. Sabe como é? Assim que os... Tinha de ser inundada. As pessoas se reuniram aqui pra protestar. E conseguiram alguma coisa? Olha em volta. Achei uma abertura. Acho que é tranquilo a gente passar. Tô rindo. Entrei aí uma vez quando não tinha ninguém por perto. Fiquei perto do altar e tentei imaginar o que passava na cabeça daquele padre, olhando aquela gente toda. Nessa época, eu pensava, como é que ele consegue ler o pensamento dos Orocha? Saber de tudo. Aí eu gritei pra caralho, só pra ouvir a acústica. E não te pegaram? Eu corri pra caralho. O eco que eu deixei pra trás era de levantar qualquer batida. Acho que era a paixonite que eu sentia pela Janis Chapman. A culpa que eu sentia e botei pra fora voltou pra mim. Ver, por favor! Ainda bem, caralho. Cê tá vivo. Como tu conseguiu me tirar de lá? Sei lá, eu nem pensei em nada. Só que eu tinha que conseguir. Cuidado, calma aí. Então tu tá dizendo que salvou a minha vida. Obrigado. Eu te disse que nadar nessa água tóxica era caixão e vela. Uma porra, tu nunca me escuta, né? Lixo tóxico? Foi o seu construto que fez isso? Você ouviu ele? Ouvir não é bem a palavra. Parece que brotou na minha cabeça. Um pensamento que não era meu, nem seu. Ah, ignora essas besteiras dele. É um relacionamento complicado. E eu ainda me preocupo. Tu não vai conseguir voltar pra cidade agora. E eu também tô acabada. A última coisa que eu quero... Vamos pernoitar aqui. Que que cê acha? Por que não, né? De quem é o chalé, então? Tu disse que conhecia o dono. Um dos nossos vizinhos fez questão de ficar em Laguna Bend. A polícia arrastou ele pra fora de casa antes da água levar tudo. Então ele construiu outra mais perto possível, mas... Ficou doente. A água era muito mais tóxica na época. Você deve estar morrendo de frio. Vou fazer um café. Como cê quer, o senhor? Sem nada, por favor. Igual coração de mercenário. Ah, esqueci de ligar o gerador. Deixa que eu ligo. Você, segura a onda aí. Tá, vou pegar leve. Acho que podia ter rolado um ajuste fino melhor no transmissor de onda emotiva. O que eu tava recebendo foi meio... Estranho. Tudo ligado. Se for assim, a cidade vai sempre vencer aqui. Cuidado. Júri. O que que foi? Não te escutei direito. O que que houve? Não. Nada. Tá pensando na Evelyn? Deu merda lá na Cloud. Uns cabeça-oca dos garras de tigre se vingaram da Hiromi. Teve até tiroteio. O Tom morreu. A Roxane quase não sobreviveu. A casa tá fechada até segunda ordem. Prefiro não comentar nem pensar no assunto. Não queria te contar. Não queria que achasse que te culpo por algo. E por que você achou que eu pensaria assim? Não sei, eu... Desculpa, tá? Vamos mudar de assunto. Caramba, só me deixou aquele episódio lá da Duda. O bagulho é... Acho que... Eu vou deitar. Tô acabada. Ai, que vontade de estourar essa garota. Aí, vambora. Só não acorda ela. Tu tá puto com a Jury. Por quê? Porque ela se importa? E isso só lembra que você é um bosta narcisista? Quer saber? Essa mulher é maluca. Não quer sair pela porta, pula pela janela e finge que tá... Acaba se machucando. Ela te lembra a Alt, né? Que pariu, não. Nunca vai existir alguém que nem a Alt. Nem nada do que a gente teve junto. Bora meter o pé dessa porra, pode ser? Vai nessa, tu, então, gralho. Eu não vou deixar ela sozinha no meio do nada. Ah, não dá pra conversar contigo quando tá sentimental. Uma perda de tempo. Vai tirar um cochilo, senão a gente vai acabar discutindo. Vamos pegar aqui a babára. Pelo que eu acabei ali, a gente quase morreu ali. Ah, não escutou. Não escutou, né? Porque a gente só tem um pensamento do Johnny. Não meia-quilo. Será que ele ia para transportar a consciência para outra pessoa? A pessoa tem que entender o que é a pessoa com outra pessoa. Não, quer sentar do meu ladinho, não? Aí, seu café, demorou, mas chegou. Dia. Quer saber, sobre ontem, acho que eu mudei de ideia. Na verdade, eu te liguei porque queria me despedir. Olha, essa cidade já me mastigou, agora tá me cuspindo. Tipo, se você comparar todas as cidades, são todas iguais. Os corpos estão pasteurizando tudo, no mundo todo. Talvez, acho que todas as cidades têm a mesma cara, mas depois de um tempo a gente vê a máscara caindo. E eu... ainda não posso deixar a Night City. Me dá sua mão, Vê. Ué, pra quê? Não fala nada. Só me dá sua mão. Tá, parabéns. Acabei de te dar acesso ilimitado ao meu apelo. Eita, quer que eu me mude? Se você quiser. Ou você pode passar lá quando sentir saudade. Tem certeza? A gente nem se conhece há tanto tempo. Eu gosto de você. Temos uma bela amizade. Pra mim, nem tem o que discutir. Se cuida. Vê. É sério? Essa é a última vez que a gente se vê? Há dois segundos eu não imaginaria isso. Um beijo motivo pra prolongar. Vou ficar aqui uns dias e depois partir. Foi ótimo te conhecer, Vê. Até mais. E me chama no olo quando puder. Até mais, Jury. E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, a gente vai para aqui, vamos embora para a cidade, né? Olha o cara lá da loja. E aí 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 Deixa o seu like, compartilha com os amigos Aqui na história Infelizmente a gente vai partir Mas Estamos terminando o jogo Falta só uma ou outra missão Tem 4 missões secundárias 2, 4 Acho que dá pra fazer mais um vídeo Delas E aí nós finaliza Que aí Encontrar a Hanako Na Endors Acho que é pra começar a planejar o final Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like pra fortalecer o seu canal E ativa o sininho de novo Pra não perder nada e nem o conteúdo Então é isso aí galera Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau